Vamos aqui fazer mais um desenho, espero que você goste do personagem, tenta adivinhar que desenho é este, personagem, televisão, muito conhecido, usa sua imaginação e tente descobrindo que sempre faz o movimento, que personagem não é tão difícil, deixa a pessoa ter a dedicação, agora ficou mais fácil, esse desenho aqui é ilustrativo, vamos aqui finalizar, mas o desenho real é da mesma forma. Tchau. 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 Tchau.